O Ministério Público do Estado de Minas Gerais denunciou o cantor sertanejo Eduardo Costa pelo crime de estelionato. De acordo com as informações da colunista Fábia Oliveira, do portal InOff, a promotoria ainda pede a condenação do artista à reparação dos danos causados por causa da infração penal. A denúncia ocorre na 12ª Promotoria de Belo Horizonte, apresentada à Justiça na última sexta-feira. Eduardo Costa exerceu um contrato de compromisso de compra e venda no dia 16 de julho de 2015 com duas vítimas e adquiriu delas um imóvel no bairro Bandeirantes, capital de Belo Horizonte, em Minas Gerais, por R$ 9 milhões. Segundo a publicação, uma parte desse valor, R$ 5.625.000,00, o cantor deu em um imóvel localizado em Capitólio. No entanto, segundo a promotoria, o cantor omitiu de forma dolosa sobre o fato de se tratar de bem litigioso, obtendo vantagem ilícita em prejuízo das vítimas. O imóvel que o sertanejo entregou era objeto de uma ação de reintegração de posse, cumulado com demolição de construção desde dezembro de 2012, e de uma ação civil pública, desde fevereiro de 2013, proposta pelo Ministério Público Federal em face da EC13 Produções Limitada, da qual o sertanejo é o sócio. O Ministério Público revela que ele não comunicou a existência das ações que existiam em andamento, nem às vítimas, nem aos profissionais que participaram das negociações. De acordo com a colunista, além do ex-parceiro de Leonardo, o seu sócio na empresa EC13, Gustavo Caetano da Silva, também foi denunciado e teria assinado como testemunha. Para o Ministério Público, o empresário participou ativamente das negociações para o fechamento do contrato, mesmo sabendo das ações judiciais envolvendo o imóvel situado na região turística de Capitólio, e omitiu, silenciou de forma dolosa em relação à situação da posse, para poder favorecer a realização do negócio, obtendo vantagem ilícita em prejuízo das vítimas. Após os contatos iniciais e a identificação do interesse das partes na realização do negócio, o denunciado Edson Vander da Costa Batista iniciou a participação direta com as vítimas nas negociações que levaram à celebração do contrato, emite o documento. Na denúncia, a promotoria pede a condenação do cantor e do sócio dele, na empresa EC13 Produções Limitada, e que eles sejam citados para acompanhar o devido processo legal. Abre aspas. Fecha aspas. Finalizou a promotora Gisele Silveira Penteado. O piuiense Arnaldo Soares Alves é o advogado do casal, vítima da ação de estelionato, praticada pelo cantor Eduardo Costa, conforme denúncia do Ministério Público. Abre aspas.